Bem-vindos a mais um vídeo do Um Bilhete Por Favor e nem sempre você precisa ir para fora do país para encontrar um Outlet Premium, é isso mesmo estamos no Outlet Premium em São Paulo é da mesma marca, dos mesmos donos do Outlet Premium lá de Orlando e vamos dar uma passeada aqui ver se será que compensa vir para cá a gente está aqui perto de Vinhedo se eu não me engano em São Paulo, é no interior de São Paulo fica cerca de 40 minutos da capital e vamos dar uma olhadinha, vamos ver se o Outlet Premium é bacana, partiu! Outlet Premium é bacana, partiu! e aí E aí E aí E aí E aí E aí Camisa normal a partir de R$ 129, polo por R$ 189 e camisa social a partir de R$ 269. Bem longe de ser os preços dos Estados Unidos, mas mesmo assim deve ser mais barato do que o preço da Tome normal aqui no Brasil, que eu não sei sinceramente qual é. Mas enfim, pra quem gosta de Tome, Rio Figure tem aqui no Outlet Premium em São Paulo. Tem Vans aqui, uma das minhas lojas favoritas, que tanto que eu estou usando um Vans. Tome normal a partir de R$ 189. Olha só, esse é o diretório de loja com todas as marcas, é dividido por blocos. Tem bastante loja até, então tem algumas marcas bacanas aqui, tem a Nike, tem a Levi, Farm, que mais que a gente tem aqui? TNG Outlet, tem a Calvin Klein Jeans, a Lacoste, Gap, Calvin Klein Underwear, tem a Mandy & Co, Pub Store Outlet, Diesel, Chili Beans, Armani, a gente já passou. Tem uma parte de refeições, tem a Vans, a Sunglass Hut, a Tommy, a Adidas, Vitor Hugo, tem bastante loja. É bem grande, eu achei que era pequeno, mas é bem grande. E aqui tem um mapa de localização, como chegar, é do lado aqui do Hopi Hari, do Etion Isle, do outro lado da rodovia, no quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes. Os preços são médios, assim, tipo, as marcas mais famosas você vai encontrar pelo mesmo preço que você encontra em qualquer outro lugar caro, assim, com um pouquinho de desconto. Agora tem outras lojas, como por exemplo essa daqui, Off Fashion, que são lojas que sem essas grandes marcas, e aí sim tem coisa muito, muito, muito barata. Mas acho que vale a pena a visita pra quem quer fazer compras, com certeza deve economizar. E vamos continuar dando um rolê. Essa Off Fashion é uma multi marcas, então tem roupa de um monte de marcas diferentes. Por exemplo, tem calças Gap aqui de 129 por 89. Então acho que vale a pena, tem a linha Gap Kids também, que é difícil de encontrar aqui no Brasil pra crianças da Gap. E é bem grande a loja, como vocês podem ver. O nome da loja é Off Fashion. Olha só que barato, saia da Gap de 199 por 79. Tem várias saias da Gap, essa coisa aqui é toda de saias da Gap, todos os tamanhos. Olha só que barato, saia da Gap, todos os tamanhos. E aí 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 E eu curti, agora sim, hoje é sábado e estava muito, 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 muito cheio quando a gente chegou E depois, lá para as sete, sete e meia da noite, ficou melhor Uma boa novidade é que a Forever 21 está chegando aqui Então as meninas de plantão podem enlouquecer porque Forever 21 ir dentro de um outlet com certeza vai ser coisa boa para vocês E é isso, espero que vocês tenham curtido Se curtiu, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar para os amigos E se você ainda não é assinante do canal, está perdendo tempo, tem vídeo novo de viagem aqui toda semana Então é isso, muito, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo e boa viagem